Assinatura de convênio com a Prefeitura de Embaúba e aumento de casos de dengue são os destaques do Cresce Informa desta semana. Cresce São Paulo assina convênio com a Prefeitura de Embaúba. No dia 31 de janeiro, o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, recebeu o prefeito do município de Embaúba, Nercílio Pinheiro da Silva, para firmar um acordo de cooperação com a cidade. O objetivo, a partir dessa assinatura, é que os corretores que fazem parte do grupo de avaliadores mercadológicos do Conselho possam elaborar pareceres técnicos de avaliação mercadológica, o PITAM, sempre que solicitados pelo poder público local. Além do prefeito, participou da solenidade o delegado municipal do Cresce São Paulo em Embaúba, Rogério Messias Nicásio, um dos entusiastas desse convênio entre a entidade e o município. Sem dúvida, esse trabalho desenvolvido pelo Cresce aqui, que a gente vem trazendo hoje na sede do Cresce São Paulo, Prefeitura Municipal de Embaúba, através do prefeito Nercílio, é um trabalho muito bom, muito importante, que ajuda a demanda de avaliação mercadológica imobiliária, que tem que fazer a prefeitura. Às vezes as prefeituras têm que pagar, pagar um valor alto dessas avaliações, e automaticamente o Cresce vem oferecendo essa oportunidade para as prefeituras, gratuitamente, sem custo. É muito bom, porque todos os municípios têm demanda, isso é muito importante. E precisa, tem várias avaliações dos municípios, das demandas, então é muito bom. Epidemia de dengue atinge diversos municípios paulistas. Somente na capital foram registrados mais de 3.400 casos de dengue em 30 dias. E no estado, os índices são ainda mais alarmantes. Com isso, o Cresce São Paulo está mobilizando corretores e imobiliárias para que promovam vistorias nos imóveis que estão sob sua responsabilidade, eliminando possíveis focos de proliferação do mosquito causador da doença. Veja agora a mensagem do presidente do Conselho sobre o assunto. Colegas corretoras e corretores de imóveis, estamos de novo às voltas com a dengue, de uma forma muito mais agressiva e até fatal. A dengue hemorrágica tem causado mortes. E nós, corretores de imóveis, temos as chaves de imóveis que estão fechadas há meses. Então, precisamos fazer uma vistoria. Vamos visitar esses imóveis, vamos colocar um saco de lixo, daqueles de 100 litros, cobrindo o vaso sanitário. Vamos jogar um pouco de candida dentro da água do vaso sanitário. Peça para o Crest, manda um e-mail, se você não tiver aquele adesivo para tapar o ralo lá do banheiro, da cozinha, do quintal, mande um e-mail para o Crest, nós vamos encaminhar para você gratuitamente esse adesivo para colocar ali e evitar criadouros. Lembre-se, você vai entrar nesse imóvel levando seus clientes. Não pode ter lá dentro um criadouro. Vamos fazer essas vistorias. Colabore com as autoridades sanitárias do seu município. Entre em contato. Pergunte o que pode ser feito para que nós possamos colaborar. No sentido de que seja erradicado o mosquito da dengue. Nas localidades onde existe surto da dengue, os negócios imobiliários paralisam. Ninguém compra, ninguém vende e ninguém aluga. Até por uma questão econômica, financeira, nós temos que trabalhar aí bastante para poder disseminar esse mosquito e que possamos voltar à normalidade. Um abraço e até uma outra oportunidade. Confira as condições do convênio do Cresce com a integração seguros. Aos inscritos e dependentes, há desconto de 5% sobre o preço dos serviços de seguro-fiança, capitalização e seguro contra incêndio residencial e empresarial. Confira mais informações no site Cresce sp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria serviços em todas as cidades de São Paulo. Conheça a empresa em segurosintegração.com.br Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Confira no site a vigência do convênio. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! O Cresce em Forma termina aqui. Até a próxima edição.